Oade, perfeito de elevado com a mão, com a perfeita de realdade, Vem benefícia da cidade, hoje está uma maior demais. Oade, perfeito de elevado com a mão, com a perfeita de realdade, Mas isso é muito louco, mas não guarda o direito, é político, Hoje está não guarda o direito, é político, fora dele, Deixe gastar o dinheiro, na perfeita a gente puxa, E nunca viu qual a punha, é favorito. A libera saúde, educação e cultura, ter apoio e estrutura, Pra essa nossa juventude, peço que Deus lhe ajude, Pra manter o fim de seguir, peço que Deus lhe ajude, Pra manter o fim de seguir, com o que poder cumprir, Mas o trabalho pronto, a evolução do mundo nos obriga a evoluir. Se eu tenho necessidade, sou a família que vem, A evolução do mundo nos obriga a evoluir.